Esse é um momento muito especial para o departamento de pediatria, o transporte seguro dos nossos pacientes. Sim, isso mesmo, através da substituição dos elevadores do nosso departamento. Temos dois elevadores que fazem o transporte de nossos pacientes. O primeiro elevador que ficou pronto é na pediatria, esse elevador vai nos ajudar ao transporte dos pacientes que lá estão. Desde aqueles pacientes, uma simplicidade entre aspas, mas até aqueles muito complexos, complexos através de procedimentos cirúrgicos realizados, procedimentos neurocirúrgicos, procedimentos cardiológicos, cirúrgicos de alta complexidade, que fazem com que esse transporte seja absolutamente necessário e seja realizado com toda segurança. E é isso que nós teremos a partir desse momento. Ao mesmo tempo, contemplamos o transporte de todas as pessoas que atuam no nosso departamento, médicos, enfermagem, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoal administrativo, de transporte, de apoio. Todos eles terão uma condição melhor de trabalho. E um agradecimento especial a cada um de vocês, ou a todos, que contribuíram através da nota fiscal paulista. Um ato muito simples de ser realizado, mas que traz um resultado extraordinário para o nosso departamento de pediatria.